Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá... Chambra Não, você gosta de... Vou filmar... É, eu vou filmar você, 2G Você é bravo, caralho, 2G Chama Não tem um DJ ali pra gravar essa daí Eita moleque Tá tomando pala One sumando maconha, Outras ta tomando bala Caralho, DJ Guga Essas meninas não param Uma sumando maconha, Outras ta tomando bala Umas batendo cabuda Outras cabocana para Entendeu, cachorro? Mais respeito. Yuxi, será que a minha outra achara no clipe, neguinho? Manda uma palhinha da música, manda uma palhinha da música. Não vou mostrar mais, não. Rapaziada, vai sair no canal quando viram essa música feita. E o Eder vai sair nos graus por cento. Será que vai sair no grau hoje? Será, será, será? Toma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu não quero descer do carro não, tio. Não, sai do carro, maluco, cê tá metendo louco? Vai, desce do carro. Qual que é a fita? Qual que é a fita? É chapão aí, mó calor, tio. Quer meiota? Então toma meiota. Eu tenho uma meia-meia. Eu também tenho uma meia-meia. O jefinho falou que eu tenho, então eu tenho. Olha, ficou bonita, você retrovisou, hein, mano? Olha lá, os baixifores. Obrigada, se chama. O que tá o bagulho? Olha aqui, quem tá a raça do cinema lá? Aaaaah! Eu acho que o bagulho não apareceu aqui. Olha que o bagulho não apareceu aqui pra falar pra nós não ir. Olha ali. Viu o rico, mano. Olha ali. O cara é bom, o barco. É bom, ele é bom. Vamos salvar na vida, vamos salvar na vida do canal, Vianto. Ele é muito bom, cara. Cadê? Olha ali. Olha o G, olha o leque Err, olha o leque Será que tava um clipe hoje? A minha XT vale R$10.000 agora 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 E aí parça? Não to quer fingir você não Esse cara aqui já tem um , tá de uma vida A minha XT vale R$10.000 agora 30 mil 30 mil participou do clipe da Conte valorizada valorizada pode dar 30 mil nessa moto aí já era tá não tô com duas blusas passando frio vai volta e aí eita aí rapaziada, funcionando tudo hein eu vou colocar esse de volta aí só que se não baixar pelo e aí e aí e aí fala se o homem é nojento montar a moto fale se liga a tampa a chave vira que que se aprontou e aí ficou bem nova mano o trampinho ficou pera hein mano olha essa pintura a start já vim de lá também hein será que a start vai ficar nova rapaziada salvei a vida do donos olha lá vamos parar ela aqui a chaveira tá livre vai embora hoje você quer cortar minha moto também? você é terrível hein mano e aí a calça quer ficar ali? rapaziada ficou a bichona mano salvei esse cara nas rodas pode falar aí ó que as rodas douradas tava muito feia para de cortar de giro cai tá doido? essa vira como que ficou a bichona ave pilo salvei ele nessas rodas hein você tá feliz já? tá feliz? tá feliz? você acha que você é bom? mais respeito aí ô Zé Pagão ficou pelo trampo hein mano tá porra cê é louca tão seus pra ribar a bicha aqui eu quero dar uns grausão nela dá uns mortal pode você ver se tá boa mesmo você já tava com loucura né? tava com loucura você filmou pra ver as loucuras? não filmei você filmou? a primeira loucura de meu Deus? filmei eu tava com loucura tava tava eu tava com medo de mim mano eu tinha que guardar essa mão ave marcador de 160 marcando não é assim não é assim mano mas respeito a moto ela vai ficar parada assim ó quer a tampa aberta? aí eu vou pegar e vou fazer assim ó ó ó ó ó ó a chave girando ó ó ó ó manelezinho ó calma, calma, calma mais respeito eeês tá ó mexendo nariz E aí